O que é o senhor? O que é o senhor? Foi definido em 2009, quando o Brasil foi escolhido e Cuiabá escolhido como nas subsedes, escolheu-se o BRT. Tem que ter cuidado com essa sopa de letrinha, mas foi escolhido o BRT. Depois falsificaram lá em Brasília, falsificaram em Brasília, um parecer, tá? Isso tá comprovado, o senhor inclusive penalizou dois servidores por essa falsificação e trocaram para o tal do VLT. Uma obra que ia custar, à época, 600 milhões, passou a custar 1 bilhão e meio. É só do vosso bem velho. É só do Brasil que acontece isso. E aí, depois ficou comprovado, o próprio ex-governador confessou que recebeu propina. Isso está no alto dos processos. Ele confessou, ficou documentado e o contrato foi rescindido pelo governo que eu sucedi. E transitou em julgado essa rescisão. Ou seja, a empresa perdeu. Perdeu. Ela praticou corrupção, pagou propina, o contrato foi rescindido. Quando eu assumi como governador, eu tive que analisar esse negócio do zero. Ficou mais barato voltar à decisão original, voltar àquela decisão, colocar um sistema que é moderno, que é elétrico, que tem mobilidade para atender toda a cidade, que é flexível, que tem todas as prerrogativas e qualidades do outro e custa metade do preço. Mesmo terminar o novo modal, fica mais barato que tentar retomar e acabar aquela lambança que começaram lá atrás.